O grupo de 20 iranianos caminhava junto pelos corredores do Mercado Central. Esta mulher disse que o local é muito parecido com os mercados do Irã. Ela ficou tentada a comprar panelas de pedra sabão e vestidos. Já este homem foi orientado a experimentar o pão de queijo e a cachaça mineira. É ela a mais procurada por aqui. Os colombianos que mais visitaram a nossa loja, durante oito dias, eles ficaram constantes, passando o dia inteiro na loja e comprando cachaça. Para levar para casa, para beber à noite, voltava no dia seguinte e comprava mais uma. Este foi o primeiro item que o argentino comprou. Depois foi o famoso abacaxi do Mercado Central. Convidamos os argentinos Pedro e Paolo para experimentarem os nossos queijos. É o queijo mais vendido em Minas. É este queijo aqui. Ele tem da região de São Roque de Minas e de Araxá. Eles têm um pouquinho de sabor, por causa da região, um pouquinho de sabor diferenciado um do outro. Vocês podem experimentar o São Roque. Este. Vale, gracias. É um queijo mais cremoso, né? Um queijo mais suave. Este daqui da região de Araxá. Não são ricos. Muito ricos. Muito ricos. Daqui a pouco eles já estão falando. E por causa dos estrangeiros, alguns shoppings da capital comemoram o sucesso de vendas. O crescimento foi superior a 30%. Além de refeições e lanches, os produtos mais procurados são camisas do Brasil, de times mineiros, sapatos, chinelos e souvenirs.